Carta lindária! Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje aí vamos abrir os melhores baús do Clash Royale E pra começar vamos abrir esse baú aqui do Gianluca Só baú top, então vamos lá Partiu aí abrir um baú mágico, um baú super mágico E outros baús, ele quer ganhar ou o cemitério ou o tronco Mas ele falou que prefere aí o cemitério rapaziada Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue aí pra ele o cemitério ou o tronco Que é o que ele quer demais Então vamos lá, partiu abrir aí Vamos abrir aí dois baús de prata agora Ver o que a gente consegue nele aqui Partiu, vamos lá Mosqueteira, Espírito de Fogo, não Opa, vamos abrir o baú mágico Cliquei errado, moleque Já cliquei errado, já fiz cagada Então vamos lá, né Vamos abrir aí em busca do cemitério Então vamos lá, vamos que vamos 715 de ouro Vamos lá, vamos lá Partiu Choque, mais gigante Mais golem de gelo Vamos lá, vamos lá Foguete Bárbaros Na sequência, Cabana de Bárbaros Bárbaros, Cabana de Bárbaros E a última carta, Relâmpago Relâmpago é uma carta muito utilizada ultimamente, hein rapaziada Então vamos lá Partiu Baú de prata aqui, ó Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Nada, nada Opa, ganhamos um espelho no baú de prata Então vamos lá Vamos partir aqui pelos baús grátis E vamos que vamos Vamos lá, Valkyria Mais Espírito de Gelo Mais um baú grátis agora Vamos que vamos, vamos que vamos Tomou Ouro Mais lápide Mais bombardeiro É isso aí, rapaziada Vamos agora abrir Um baú Da coroa Pra ver o que a gente consegue aí, rapaziada Então vamos lá Partiu Baú da coroa 500 de ouro Mais duas gemas Mais 15 servos Mais 16 flechas Mais 37 arqueiras E a última carta Magos Rapaziada Não ganhamos uma carta lendária nesse baú ainda Vamos lá A gente tem aqui também, ó Duas Possibilidades Temos aqui um baú Que o meu brother ficou ali Pegou poucas cartas Pegou 10 cartas Ficou em Número 112 Mas vamos lá, né Vai que dá uma sorte, né Uma cagadinha de leve Vamos lá, vamos lá Gigante real Mais Horda de Servos Mais Goblins lanceiros E a última carta Torre Inferno Boa Vamos lá Ah, tem outro baú aqui Baú de desafio clássico Com 8 vitórias Vamos lá Vamos ver se a gente consegue uma carta lendária Será, será? Vamos lá Em busca da lendária 880 de ouro Mais 4 cartas As 3 monqueteiras A outra carta é flechas Já pode melhorar E a última carta Fúria Carta épica Fúria Bom, chegou a hora, rapaziada Essa é a hora de abrir O baú super mágico Pode vir alguma coisa muito bacana Como não pode vir nada Pode vir só um baú troll Mas vamos lá Vamos abrir aí o baú Do Gianluca E vamos ver o que vai rolar Rapaziada Bora Bora Já Partiu 3.676 de ouro Mais 36 arqueiras Vamos lá Mais uma carta 4 venenos Carta épica Isso é um bom sinal Vamos tentar acumular aí o maior número de possíveis de carta épica Para chegar o número mágico ali Para poder saber que a última carta é lendária Vamos tentar 4 cartas épicas por enquanto Vamos lá Mais uma carta 488 de choque Não gostei Mais uma carta épica Fúria 7 fúrias Com isso somamos 11 fúrias Precisamos aí de mais 10 cartas épicas Será? Meio difícil, hein? Mais 3 cartas somente Vamos lá Vamos ver o que vai dar Vamos ver se vai dar sorte 136 golems de gelo, mano Que loucura Caraca É muita carta, mano Mais 2 cartas aí Tem que ser uma épica agora Com bastante cartas Vamos lá Vamos torcer Partiu Épica 12 épicas Barril de goblins Mano Já pode melhorar o barril de goblins E a última carta Se Deus quiser E pelas minhas contas Vai ser uma lendária Qual lendária você acha que eu vou ganhar? Já deixa aqui Já comenta antes de ver, cara Já comenta antes de ver qual é E já mete o seu like aqui Para fortalecer também, rapaziada Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso aí Barril de goblins Foi a última carta Agora a próxima carta Eu quero cemitério Na pior das hipóteses Eu quero tronco Que é o que ele quer, mano Cemitério e tronco É o que o Jean-Luc Quer ganhar Vamos lá Partiu 1, 2, 3 Vai 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 Spark 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 da lendária Não foi aí A carta que ele queria Mas Temos um Spark, rapaziada Ganhou uma carta lendária Mano Carta lendária Top, rapaziada Então vamos lá Vamos, vamos, vamos É isso aí, rapaziada Muito obrigado a vocês Que assistiram o vídeo até aqui Cara, se você assistiu o vídeo até aqui Já mete aquele like Pra fortalecer aqui embaixo Se você quer que eu abra o seu baú também Já menciona aqui embaixo Me manda uma mensagem no Twitter No Facebook Em algum lugar Que a gente entra em contato com vocês E abre o baú ao vivo Aí tentando buscar pra vocês O cemitério Ou tronco Ou tronco Ou qualquer outra carta lendária Que você queira Beleza? Então é isso aí Espero que tenham curtido esse vídeo Vamos lá Tamo junto Um abraço Ah, esqueci Dois vídeos aqui do lado Rapaziada Esses são os dois últimos vídeos do canal Se você não viu ainda Já clica neles Já entra aqui, rapaziada E já deixa aquele like fortalecido Pra poder aparecer aqui no canal Você comenta aqui embaixo Que você aparece no momento salve Tamo junto Aqui do lado tem um botãozinho Só clicar nele E você se inscreve agora mesmo Tamo junto Agora sim Um abraço Fui